tela vou mostrar pra vocês aqui ó ó ó ó ó ó ó ó isso aqui cuzão ó ó ó ó ó ó Olha isso aqui, cuzão! Olha isso aqui, cuzão! O que tá pegando geral na BGS, rapaz? Olha lá! Olha o Paulo da tela. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó! 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 Olha isso aqui, cuzão! Ó! 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 Ó isso aqui, cuzão! Olha isso aqui, cuzão! O que tá pegando geral na BGS, rapaz? Olha lá! Ó o Paulo da...